...ografias, não é? Eu digo a mesma coisa. Veja, aqui a senhora está lindíssima, dona Florinda. Ai, professor Girafales. Bem, deve-se lembrar de que eu tinha alguns anos menos. Sim, ela ainda nem tinha rugas e nem nada disso aí. Veja, aqui está Federico, meu falecido marido. Ele está com o Kiko sentado em seu colo. Me desculpe, quem a senhora disse que é o vendrílico? Digo, perdão, quem a senhora disse que é o homem que está com o Kiko no colo? É Federico, meu marido. Que já descanse em pança. Não, Kiko, não descanse em pança. Descanse em paz. Em pança? Porque foi comido por um tubarão. É verdade? Bem, Federico era marinheiro e o barco afundou. Sinto muito. A senhora deve tê-lo amado muito. E por que está dizendo isso? É porque é preciso que uma mulher esteja muito apaixonada para casar-se com um homem tão feio. O Federico não era feio, era idêntico ao Kiko. Bom, talvez esta fotografia não lhe faça justiça. Ah, bom, pode ser que seja isso mesmo, porque, veja, aqui está outra foto dele com o seu uniforme de marinheiro. Bem, querida, está na hora de partir. Tenha muito cuidado, Federico. Eu não sei porquê, mas eu tenho um pressentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer nessa viagem. Não seja boba, querida. Só um marinheiro com experiência. Mas é que às vezes... Por favor, querida. Está bem. Cuide bem do menino. Claro. É a minha cara. Mas tem saúde, é isso que importa. O que será que ela quis me dizer? Mas você não vai partir sem um beijo, vai? Claro que não. Permita-me, permita-me. Cuide-se bem, Federico. Mas é claro, querida, é claro que sim. Uma tempestade em alto mar é sempre perigoso. Principalmente quando o barco não está em boas condições. E o seu barco não é uma coisa que se diga, minha nossa, como é bom aquele barco. Um barco velho não aguenta nada. E muito menos com uma tempestade. Porque quando ela vem... Ai, cole-se, cole-se, cole-se. Você me deixa louco. Perdão. Nunca mais voltaram a vê-lo. Nunca mais. E minha mãe ficou achando que nunca mais iria se apaixonar. Até que o senhor chegou. Tesouro! Mamãe? O que iria pensar o professor Girafales? Eu? Bom, é que... Olha o que é. Ah, é verdade que o senhor Barriga despejou definitivamente o seu Madruga daqui da vila, é? Sim, é verdade. Coitado do seu Madruga, o senhor não acha. Eu acho, mas... Se o homem ao menos trabalhasse de vez em quando... Não, ele tenta trabalhar. O que acontece é que ele fracassa em tudo. Acredita que uma vez ele até se meteu a lutar boxe? Meia ou Maia 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 ou Maia, o senhor não acha. Não, ele tenta olhar. Se o homem ao menos meia. Legenda Adriana Zanotto